Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje é um videozinho, gente, que eu vou mostrar pra vocês uma rua bastante conhecida aqui, de uma pessoa. Estou saindo com a minha queridíssima Eloá, minha companheira, minha filha mais velha. Sempre eu carrego ela quando eu vou sair, gente. Eu gosto demais. Ela ajuda mesmo, faz companhia super. Mas estamos, ó, no bairro de Mangabeira, como vocês já podem imaginar, né? Porque Mangabeira é um bairro que é considerado uma cidade, praticamente, dentro da cidade aqui de uma pessoa. É um bairro enorme, que tem de tudo, de tudo mesmo. E muitas pessoas de outros bairros vêm pro bairro de Mangabeira, que é pra comprar coisa, enfim, pra fazer várias coisas, né? Aqui tem de tudo. E estamos na principal rua desse bairro, a rua mais famosa, que é a rua... É a rua Josefa Taveira. Na verdade, é uma avenida gigantesca, onde tem uma grande concentração de comércio, né? De casas de coisas de vender pra revenda, farmácia, supermercado, loja de roupa, loja de coisas pra animais, gente, de tudo. E aí, olha, no centro dessa rua, tem um mercado público de Mangabeira, que é famoso, hein? É super famoso. Eu acredito que você já ouviu falar. Pesquisando por de uma pessoa, você vai ouvir falar desse mercado público. Mas eu não gravei dentro, porque dentro é um outro universo, tem muitas coisas também dentro. E eu acho que merece um vídeo à parte. Se vocês quiserem, não esqueçam de comentar. Comentem aí, vídeo do mercado público, Luana, que aí eu vou anotar aqui pra próxima. Tirei uma fotinha aí da minha queridíssima companheira. Já postei lá na história do meu Instagram, em tempo real. Quem me segue lá já viu a foto já faz alguns dias, hein? Porque quem só acompanha pelo YouTube demora um pouquinho pra ver. E olha, gente, eu não sei quem é mais tímida. Se sou eu ou sei ela lá. Porque a gente fica na resenha, com vergonha de gravar. Todo mundo fica olhando, né? Quando a gente vai gravar um vlog, uma coisa assim. Mas faz parte. Vamos aprender a ser YouTuber de verdade, né, minha gente? Não é possível que esse tempo todo de canal, eu ainda continue com essa vergonha, né, gente? Vamos me ajudar. Vai deixando o like aí pra me animar, gravar mais, assim, ao ar livre, né? Porque também, geralmente eu saio com as crianças, eu não gravo tantos detalhes. Mas eu vou me esforçar pra ter mais vídeos de detalhes aqui no canal. Essa rua, por exemplo, nesse dia aí, eu não entrei em nenhuma loja, nem nada. Eu não gravei detalhes. O detalhe que saiu foi esse aí, minha gente. Desceu maior, falando com vocês. Esse foi o detalhe que apareceu. Mas, assim, né, gente? Eu tô começando a gravar mais essas coisas. Eu gravei partes da rua. Aí, onde eu tô mostrando agora, eu tenho uma água de coco de R$2,50, gente. R$2,50. Achei muito barato. Então, assim, você tá lá andando, fazendo compras. Tem muita opção de lanche, né? De lugar pra lanchar, pra se hidratar. Enfim. Eu entrei nesse supermercado aí, que é o Bem Mais. Porque eu estava procurando um chinelo pro meu esposo. E eu olho o preço, né? Eu não olho o modelo, não. Vi esse aí, ó. De R$15,00. Eu falei, olha, esse daí é um candidato forte. Vi outro que eu achei bonito também. E fui comparar o preço. Porque, às vezes, né, a gente vê, assim, sem preço no supermercado. E pode ser que seja barato. Mas acontece também de ser super caro. E aí, eu tô aí, ó, analisando o preço. Mas, pela minha cara, vocês já vão ver que... Não. Gostei muito. Achei lindo. Porém, era o mais do dobro do preço. Então, eu fiquei perguntando. Qual vocês acham que eu vou levar? O barato feio ou o bonito caro? Obviamente, vai. Eu fui o mesmo. Não tem problema. E esse supermercado aí, gente. Também, eu acho que merece um vídeo à parte. É o supermercado bem mais. Super famoso aqui. Se vocês quiserem um vídeo, comenta. E aí, depois da nossa andada, do nosso passeio. Pela rua no sol quente. A gente veio comer um lanchinho, né? Saudável. Só que não. Salgadinho com refrigerante. Gente, o meu salgado veio esse negócio aí. Esse requeijão que eu não gosto, gente. Não gosto. Mas, eu comi assim mesmo. Porque eu tava com muita fome. A gente parou, assim. Tava mesmo na hora do almoço. Já tinha passado a hora do almoço. E fomos pra casa. Esse daí já é o bairro que eu moro. Que sempre tem alguém perguntando aqui nos vídeos. Dizendo, inclusive, pra eu falar mais de uma pessoa. E falar do bairro que eu moro. O bairro aqui, gente, que eu moro é Nova Mangabeira. Paratybe. Procura aí no mapa de uma pessoa. Que vocês vão ver. Onde que fica esse bairro. Tá bom? E se vocês quiserem mais. Que eu grave mais. Sobre as coisinhas que tem por aqui. Perto da minha casa. Vocês falam também. Comentem. Não se esqueçam de comentar. Muito importante pra eu saber. Né? E também já tem vídeo. Vou deixar, inclusive, o link na descrição. Um vídeo que eu fiz. Um pouquinho. Do bairro que eu moro. E é isso, gente. Estou aqui finalizando já o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. Deixar o like. Compartilhar. E até o próximo.